Hello sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da Titia! Hoje a Titia vai falar de um assunto que quase ninguém gosta, músicas, né? Mas são músicas que você não deveria estar cantando, ou porque elas falam besteira, ou porque elas são politicamente incorretas, ou porque elas estão falando de coisas safadinhas e você está cantando aí pensando que você está sendo fofo, como a primeira música que a gente viu ali é uma música bônus, vamos dizer, que você não deveria estar cantando, que na verdade parece uma música muito fofa. Eu lembro a primeira vez que eu escutei e quando eu fui prestar atenção no refrão eu vi que ela falava Fuck you, fuck you very, very much. Como assim, gente? Uma música tão fofa, né? Delicada assim, né? Então você vê lá a melodia toda fofa e muitas vezes isso acontece, né? Com a gente, a gente gosta da música, se identifica ali com o ritmo e quando vai perceber... É uma cilada, viu? Não é nada daquilo que a gente pensava. Então vamos falar da música number one. A música number one que eu escolhi pra vocês, que vocês não deveriam estar cantando, é uma música do Robin Williams que chama Sexta. Sexta, só pra vocês entenderem, ele significa atraídos sexualmente por alguém. Tá? Então o que ele quer dizer aí, vamos falar algumas frases, né? Que ele diz aí nessa música, só pra vocês entenderem. Ele fala assim, Why don't we break up? There's nothing left to say. Por que a gente não termina, hein? A gente não tem mais nada pra dizer. I've got my eyes shut. Eu tô de olhos fechados. Praying they won't stray. No sentido de rezando pra eles não se distraírem, né? And we're not sexed up. E nós não estamos atraídos sexualmente um pelo outro, né? That's what makes the difference today. E é isso que faz a diferença hoje em dia. I hope you blow away. Eu espero que você se escuta. Então, gente, pensa bem. É uma música fofa, né? Quando eu escutei, eu achei até que ela tinha uma certa pegada. Não sei se vocês vão concordar comigo. Uma certa pegada daquela banda mais antiga, Oasis. Achei bem legal e tal. E quando eu fui ver, falei, gente, que horror. Como que a pessoa fala assim? I hope you blow. Eu quero que você se exploda. Vamos terminar. Não tô curtindo. Então, é uma música, se você achou que ela era uma música fofa, você está muito enganado. Você está mandando a pessoa se explodir. Ok? Música number two. Uma outra música que eu também acho que você não deveria estar cantando. Porque eu, particularmente, é uma música que eu adoro. E quando eu fui pesquisar, eu fui pesquisar por causa do nome da música Love Yourself, do Justin Bieber. Música E eu falei assim, nossa, deve ser uma música muito bacana, empoderadora, de amor próprio. Deve ser uma música super legal. E aí, quando eu fui ver, era uma música super de dor de cotovelo mesmo. De tipo, nossa, fui, sei lá, abandonado na esquina e eu quero que você morra. Vai lá, se catar. Então, é uma coisa assim. E aí, ele fala também uma coisa muito errada. Ele fala, my mama don't like you. Justin, my mama doesn't, né, meu? Pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala, my mama don't like you. Então, essa é uma frase que você deveria tirar aí do seu registro. Que é, my mama doesn't like you. Seria o certo pra essa frase. Mas, uma outra coisa que ele também fala, ele fala assim. Cause if you like the way you look that much, so baby, you should go and love yourself. Então, se você gosta tanto assim do seu look, do seu visual, do jeito que você, né, se apresenta aí. Então, você deveria se amar. Mas, na verdade, quando ele fala esse love you very much, ele quer dizer outra coisa. Você deveria se... É isso mesmo que você tá pensando. Então, se você gosta tanto de você mesmo, você está chachando aí. Então, você deveria ir... Isso. É isso que você deveria. Entendeu? Se... Então, na verdade, você pensa que é uma música fofinha. Aí, você vê o clipe, aquelas pessoas dançando. Uma música de casalzinho, bacana. E aí, quando você vai ver a letra da música, não é nada disso que você tava pensando. A música number three é uma música um pouquinho mais antiga. Mas, também, é uma música muito dirty. Dirty. Yes, it's dirty. Né? É uma música meio safadinha mesmo. Que é a música do 50 Cent Candy Shop. Eu vou te levar para a loja de doces e vou deixar você chupar o meu pirulito. Ou seja, é uma música mega safadinha, gente. Então, não é uma música, assim, muito politicamente correta para você ficar cantando aí no meio das pessoas. Né? Eu acho que o 50 Cent, sei lá, não sei. Mas, ele tem muitas músicas aí que vão nesse estilo. Então, se você gosta, watch out, be careful, cuidado com o que... Na frente de quem você vai cantar. Porque não é em qualquer lugar que você pode cantar esse tipo de música. Não é verdade? Uma outra música, também, um pouquinho mais antiga que eu selecionei aqui para vocês. É a música Buttons, da Pussycat Dolls. Elas cantam essa música com o Snoopy Dogg, não o Snoopy Catz. Eu pensei em Snoopy Catz, não sei porquê. Mas, enfim, com o Snoopy Dogg. E elas falam assim. You've been saying all the right things all night long. Você passou a noite inteira dizendo as coisas certas. But I can't seem to get you over here to help take it off. Mas, eu não consigo trazer você aqui para me ajudar a tirar, a tirar as minhas roupas. Ou seja, a Pussycat Dolls estava meio safadinha nessa música. Então, ela estava chamando o Snoopy Dogg para vir e tirar os Buttons dela, para abrir os Buttons. Então, cuidado com essa música, que também é uma música... Ela já tem uma pegada um pouco mais sexy. Então, dá um pouco para perceber que é uma música naughty, safadinha. Mas, também é uma música que dá para cantar em qualquer canto, não por aí. Então, tome muito cuidado. E uma outra música que é ainda mais antiga, mas como o pessoal sabe que eu sou da pegada rock'n'roll e eu gosto muito, muito de músicas de rock. Tem uma música antiga, mas que eu adoro. Eu gosto muito da pegada da música, mas é uma música super deprê, de autoflagelo. Tipo, vou me matar, gente. Que é a música Creep. Onde ele fala assim... I'm a creep. I'm a weirdo. Tipo, eu sou um esquisito. Eu sou um estranho, né? Eu sou... sei lá. What the hell am I doing here? Que diabos eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? I don't belong here. Eu não pertenço a esse lugar. Então, é uma música meio deprê, assim, né? De tipo, nossa, depois que eu escutar essa música, vou dar um tiro na cabeça e vou me matar. Então, essas músicas são músicas... Lógico que você pode cantar o que você quiser. Isso é uma sugestão de coisas que você talvez quisesse pesquisar antes de sair cantando por aí. Porque pode ser, pode ser que você esteja, sei lá, ofendendo a vizinha, a vovó ali da esquina. Ou, enfim, qualquer pessoa que não concorde com a moralidade dessas músicas. Eu espero, de verdade, que você tenha gostado. E se você gostou e quer que eu traga mais músicas que você acha que são impolítica... Ih, não. Que se você... Ou se você quer que eu traga mais músicas que você acha que não são politicamente corretas. Ou são machistas, ou são feministas, ou são depressivas, ou são safadinhas. Eu trago mais músicas pra vocês, então é só deixar um comentário aqui que eu vou gostar muito de saber. E se você tem outras músicas aí que você não curtiu ou ficou desconfiado que ela não caberia em qualquer lugar... Dá uma comentada aqui pra mim que eu vou querer saber. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Ah, não esquece. Vamos lá.